Contando o tempo! O lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul do ar e vó Paixão, acesa como a luz do sol Vem minha rainha, vem cantar E coloca chamas nesse arraiar Minha rainha é tão bela Traz consigo a chama do São João Ela é toda poderosa Vai incendiar o seu coração Quando olhei a terra dentro Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Vem, morina, pros meus passos Vem, morina, vem dançar Quero ver que vai quebrando Quero ver que vai quebrar O cheiro de fruto Tem o gosto temperado Dos temperos, dos arroz Vem, morina, vem dançar Ok Beleza, Regina Agora sem o marcador Traga-nos a sua Miss Morena Cheirosa Vem, morina, vem dançar